Música Nosso Deus Que minha vida Um milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso ver Que minha vida Um milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Onde o meu milagre vai acontecer Eu vou ter Eu vou ter um pouco Tu brilhar Eu vou ter um milagre Eu vou ter um milagre A vitória A vitória Nesta hora Eu vou ter um milagre 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 A esperança que eu vou ter a luz do brilhado Seja o que foi para mim da luz e da vitória Seja o que foi para mim da luz e da luz e da luz